Vamos ver depois se vai ficar uma iluminação boa. A guria viu que o pitbull já saiu né, se eu tivesse trazido o rote... Se eu marcar no sábado, traz uma vez cada cão, vamos manter eles. Olha só, senta aí. Acho que o pantalô tá freando ela também. Não, ele tá só solto por dentro, ó. E tá a colher por dentro. Agora a gente vai ficar com o prão para dentro do pão. Pode chegar vão para dentro, mano. Vamos lá. Cando. Lá de lá. Vou pegar uma camada. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Pode deixar aqui esticado agora. Segura só numa ponta, que nem a gente fazia. E eu vou te cercar e tu fica parado. Segura só na ponta aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.